Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, aqui é o Bispo Rodrigo, estamos direto do altar, aqui no Braz, em São Paulo, e graças a Deus, olha aqui que bênção, pessoas chegando, trazendo doações, aqui arroz, tem aqui biscoitos, tem aqui feijão, mostra aqui, por gentileza, chegando as doações, e nós vamos fazer uma ação social que é para ajudar famílias aqui em São Paulo, eu queria que você ajudasse esse projeto, você pode ajudar, não importa qual estado, se você está aqui em São Paulo, traga, traga o alimento, traga uma cesta básica, doa um quilo, dois quilos, o que você puder, tem aqui lata de óleo, tem aqui café, tem muita coisa, arroz, isso aqui é o que? É bolo, aqui ó, você pode trazer doação, e nós vamos fazer várias cestas básicas, e todos os meses, nós vamos ajudar aquelas famílias que precisam e que necessitam, lembre-se, quando você faz por alguém, Deus faz por você, se você é de longe, me chama no WhatsApp, você pode doar, você pode dar uma oferta, e toda essa oferta, será destinada a compra de alimentos, para que a gente possa fazer o maior número de cestas básicas possíveis, e ajudar as famílias que precisam, Deus conta com você.